E um homem foi morto a tiros dessa madrugada em Sertanópolis. A vítima tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro. Segura a namorada do rapaz, ele não tinha passagens pela polícia. O crime de homicídio aconteceu durante esta madrugada na cidade de Sertanópolis. Morto, João Pedro Pereira. Ele que estava numa residência acompanhado de uma mulher. Quando o autor invadiu o encapuzado, é esta ação, tenente. No início da madrugada, a polícia militar de Sertanópolis recebeu um chamado de ocorrência de disparos de arma de fogo. Chegando no local, os policiais se depararam com o corpo de um homem caído dentro de uma residência. A equipe do SAMU foi acionada para prestar socorro, mas infelizmente o médico acabou constatando o óbito desse homem, que estava com diversos disparos de arma de fogo. Na casa também estava a namorada desse homem, que testemunhou a ocorrência do crime. Segundo ela, ela estava deitada ao lado do namorado em um colchão que estava no chão. Eles estavam com a televisão ligada. Infelizmente, a porta da casa não tinha trancas, estava aberta. O homem facilmente, então, entrou na casa, estava utilizando uma meia fina na sua cara para esconder o rosto e efetou diversos disparos de arma de fogo que foram direcionados àquele homem. Segundo a namorada da vítima, ele não possuía nenhum atrito, não tinha nenhuma desavença, nenhum inimigo até então. Ele possui indicativos criminais por posse e também tráfico de drogas. Segundo informações dessa namorada, ele havia chegado justamente no último sábado lá da cidade do Rio de Janeiro e estava passando os dias na casa da mãe. Será que ele estava fugindo? Será que ele já sabia que poderia acontecer algum crime? Porque o criminoso sabia dos passos desse homem. Justamente quando ele acabou de chegar de viagem, ele já foi procurado e, lamentavelmente, acabou perdendo a sua vida. Este homem, então, agora está sob a responsabilidade da Polícia Civil, que vai proceder ao inquérito policial e investigar esse crime. A motivação, então, ainda é incerta. Quem tiver informações, faça a sua denúncia de forma segura, tranquila e anônima, através do nosso número de WhatsApp exclusivo para denúncias ou ainda, anonimamente, para o nosso número 181, o Disque Denúncia da Polícia Militar. No local, nenhuma cápsula de arma foi encontrada. A testemunha disse que não viu o homem recolher cápsulas, portanto, a suspeição é que a arma utilizada para a ocorrência do crime tenha sido um revólver.